Agora, 7h55, tem ações de limpeza também no sertão da Paraíba em relação a esse momento aí do coronavírus. Onde é isso, hein? Os chipazes que estão lavando é no rodo? Não, 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 não. Aí vão me chamar de falador de novo. Não, 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 não. Pera aí, ô. Pera aí, Alexandre. Isso não é fake, não é brincadeira, não, não. Não, pera aí. Estão botando o povo pra lavar com rodo e vassoura? Eu acabei de elogiar Campina Grande porque está usando aquele equipamento moderno. Não, 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 não. Pera aí. Eu não acredito no negócio desse, não, viu? Quem foi que inventou isso aí, hein? Mas tu não quer que eu elogie isso aí, não, não, Alexandre? Jogando sabão e o carro com rodo. Ai, meu Deus. Cuidado pra imprensa nacional não ver isso. Vai, mangado, dói. Tem uma sonora sobre isso aí, é? É, se tiver, pode botar aí. Bota aí. A determinação do prefeito, doutor Ivanes, é fazer uma limpeza aqui no centro, pega no mercado, várias ruas aqui do centro da cidade de Patos. Tem um planejamento aí dentro de umas 45 ruas que a gente tem que dar uma lavagem aqui, geral. Ainda tem gente, água sanitária, enfim, outros produtos. Tem uma coisa que o Coronel Saulo mandou a equipe do bombeiro também dar um socorro aqui, a gente aqui. E outro carro-pipa também, da Secretaria da Agricultura, estamos aqui também, dando apoio. Nosso coiso de saúde também, já estamos fazendo uma detectação, todos os postos, e aqui no centro também. Olha, Alexandre Quintães, são quantas ruas aí que eles vão limpar? Prefeito, faça isso. Não, prefeito. O senhor vai botar 45 ruas para esses coitados lavar no rodo. Hein? Ele tem um cabra com uma garrafa d'água sanitária na mão, ele... Ele... Ele vai... Olha lá. Ele vai jogar na garrafinha verde, lá em casa é dessa daí também, ó. Ele vai jogar... Ai, meu Deus do céu. Eu pelejei para não rir, mas não tem como não. 45 ruas tem jeito aí, cara. Tem um gordinho aí que vai perder as gorduras todas. Eu posso ir embora ou não? Aguento mais não. Essa daí foi para a toa.